Olá, você já deve ter visto pela abertura desse vídeo e pelo título dele, que a gente vai começar uma maratona da primeira temporada de Doctor Who, da era do nono doutor, e eu tô aqui pra fazer aquele vídeo clássico de introdução sobre tudo que a gente vai ver nessa maratona e como vai funcionar o negócio aqui. Então a primeira ideia é assim, durante o início do ano eu li um livro do Christopher Eccleston, que ele escreveu, e aí todo o livro traz uma coisa muito interessante sobre a vida dele e sobre como a relação dele em atuar e os bastidores da vida dele se entrelaçam, como as vivências dele apresentam nos personagens que ele interpreta. E esse foi um livro muito interessante de ler e me deu muita vontade de rever essa primeira temporada de Doctor Who. Aí depois disso, veio toda essa loucura que tá acontecendo no mundo, vírus espalhando por aí, o pessoal em casa, e o que vamos fazer em casa? Tem muita gente que ainda tem que ir trabalhar, enfim, mas tem muita gente também que agora tá ficando em casa e tá ali, ah, não sei o que fazer. E eu pensei, Doctor Who é muito interessante pra gente usar como uma forma de escapar um pouco do mundo real, assistir umas coisas diferentes e ficar um pouco tranquilo, né? Então a ideia aqui é fazer uma maratona de Doctor Who. Eu não vou fazer um vídeo sobre cada episódio, eu vou fazer, digamos, um vídeo sobre o Rose, tá? Episódios duplos que eu vou falar sobre os dois ao mesmo tempo. Pra não ter também 200 anos falando sobre a temporada, até porque tem alguns episódios que fazem mais sentido se a gente falar sobre os dois ao mesmo tempo do que sobre um só e ficar muita enrolação, encheção de linguiça. Então é pra ser uma maratona que você aí pode assistir durante essas semanas. E eu vou assistindo aqui também, eu tô assistindo enquanto eu faço os vídeos, assisto, faço os vídeos, assisto, que é bem mais interessante do que eu tentar lembrar como foi na primeira vez que eu assisti. Então esses vídeos vão ter uma perspectiva de como eu revejo os episódios. E também comparando um pouco com temporadas novas, fazendo essa relação. Então tem spoiler de temporadas novas e tem spoiler das temporadas, da primeira temporada. Mas também pra ver porque quando a gente assiste alguma coisa, se relaciona com alguma coisa, não importa o que aconteça, ela vai ter algum significado diferente de acordo com o que tá acontecendo no mundo. Então, por exemplo, rever Doctor Who durante esse momento que a gente tá passando e pegar essa experiência e relacionar com a série e tudo, é uma nova perspectiva. Porque é muito diferente de eu pegar... Ah, não tá acontecendo nada no dia, eu vou assistir um episódio, beleza, assisti, saí. Mas quando você assiste um episódio com a ideia de, ah, eu quero sair um pouco desse mundo, vou assistir os episódios de Doctor Who, quero rever pra eu ficar mais feliz, porque eu lembro como essa série me deixava feliz, é uma outra coisa. Então essa é a ideia mesmo. Assistir e relacionar com o que tá acontecendo e a gente ter uma noção um pouco mais complexa das coisas. Mas ao mesmo tempo também falando sobre o que é divertido em Doctor Who e não ficar aqui lembrando sobre as tristezas do mundo todos os dias, porque essa não é a ideia. Eu não vou ficar trazendo mais notícia triste pra vocês aqui, que a ideia é falar sobre coisas legais e Doctor Who, enfim, é a única coisa que eu falo aqui desse canal, é sobre Doctor Who. Então, e essa maratona vai acontecer assim. Eu vou assistir, eu vou gravar, eu vou postar todas as quartas-feiras às 18h30. E é isso, eu te espero no próximo vídeo, que vai ser sobre o episódio Rose. E você pode maratonar aí, assistir o episódio, se quiser já se adiantando e assistir os próximos. Você já vai ficando na frente também e pode deixar nos comentários o que você acha dos episódios da primeira temporada, que vai ser bem legal. E convide pessoas, se você acha que elas têm interesse também em rever e fazer essa maratona, todo mundo em conjunto, vai ser bem legal também. Beleza? Muito obrigado por assistir, eu te espero na quarta que vem, às 18h30. Até mais. Tchau.